O início da última semana dos trabalhos parlamentares na Câmara Municipal contou com 20 matérias na ordem do dia para discussão. O plenário aprovou por unanimidade duas moções. Uma de repúdio à proposta que tramita na Assembleia Legislativa do Estado, que propõe o aumento do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. E a outra que demonstra o apoio da Casa, a PEC 57, que tramita no Congresso Nacional, que dispõe sobre a transformação das guardas municipais em polícias municipais. Nas mudanças está a possibilidade dos municípios modernizarem o sistema, capacitando os agentes e aprimorando os serviços prestados à população no policiamento preventivo e na preservação da ordem pública. Um pedido de informações ao Executivo também foi aprovado. Ele questiona a Prefeitura Municipal sobre a veiculação de campanhas publicitárias, solicitando o valor investido e quais ações estão sendo realizadas atualmente. Em relação aos projetos de lei apreciados, os vereadores discutiram a proposição que altera o Código de Posturas do município, proibindo o uso de fogos de artifícios ruidosos em Caxias. A iniciativa, aprovada por unanimidade, expõe a preocupação da casa com a saúde animal, crianças, idosos, doentes e pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista. O Parlamento também deliberou a criação da Semana Municipal da Mostra Tum Tum, a ser celebrada anualmente na semana do dia 31 de agosto. A Mostra Tum Tum é uma ação cultural de valorização da música contemporânea, cantada e instrumental, e acontece ao ar livre em parques da cidade. A criação do programa Segurança Compartilhada para Caxias do Sul pode ser uma realidade. A iniciativa foi aprovada pelo Plenário da Câmara e abre a possibilidade de convênios entre os poderes municipal, estadual e federal. Com a medida, o município pode se beneficiar com o aumento do policiamento ostensivo e de efetivo para a fiscalização do comércio ilegal de produtos. Além disso, a proposta prevê a integração entre os agentes de segurança pública e o compartilhamento de dados entre os entes conveniados. A sessão desta terça-feira teve mais de 4 horas e 30 minutos de duração. Nesta quarta, há previsão, além da sessão ordinária, da realização de sessões extraordinárias para discussão e votação de novas proposições.